Tony, segura a bola, faz o lançamento, olha o Galvão, dominou no peito, bateu aqui, golaço do Galvão! Gol! Galvão! É, amigo! Que belo gol é para o Duque de Caxias! Galvão, dominou no peito, protegeu do zagueiro e soltou uma bomba com o pé direito. Lançamento, condição ali, será que ele estava numa posição boa, hein? Mas o gol foi bonito e o passe do Tony foi espetacular. Olha o domínio, ainda tentou ali trombar para tirar a bola, mas não conseguiu o jogador do Goiás. Galvão, enchendo o pé e vibrando, fazendo a festa da torcida do Duque. Duque de Caxias, um, Goiás, zero. Andrezinho, domina. Felipe Amorim, Andrezinho entrou na área pela esquerda, vai chutar, tocou cruzado, Marcelo Tarné, Diniz, é gol! Gol! Diniz! Em Pato Goiás, faz a festa a torcida Esmeraldina em volta redonda e em todo o centro-oeste do Brasil. Que jogada, hein? Do Andrezinho lá pela esquerda, depois da tabela, Marcelo Tarné não conseguiu segurar e o Diniz vinha no embalo e mandou para a rede. Boa tabela entre o Andrezinho e o Felipe Amorim e aí o Diniz com a canhota só colocou a bola para balançar a rede. Diniz saindo para o abraço para comemorar um a um do Grigachias. E Goiás encarou a marcação, tocou para o Felipe Amorim, girou, protegeu, foi bater para o gol, Max Pardalzinho furou a bola, sobrou ainda dentro da área. E Arley briga, luta, sobra. Vem o Felipe Amorim, sobrou para o Arley, olha o gol! Gol! Do Goiás! E Arley! Depois de muita briga, de muita luta, de muita raça, o experiente Arley foi lá e faz a festa da torcida Esmeraldina. Olha como ele acreditou no lance. Felipe Amorim chegou ali também para dar uma força, no meio de vários zagueiros o Duque de Caxias. E Arley! Ele chegou com tudo ali para cima do Santiago. Veio o Felipe Amorim, o Bruno Costa não cortou. E Arley marca o segundo gol do Goiás. Dois para o Goiás, um para o Duque de Caxias. Cruzou, boa bola, no meio, Galvão, na cara do gol. Olha a chance, tira o Oziel, volta dentro da área, caiu e é pênalti, hein? É pênalti para o Duque de Caxias, Marcinho Guerreiro se desespera. A defesa ali do Arley, o Oziel tirou e o Bruno Veiga, que já tinha chutado a bola, foi tocado. Vamos ver aí o lance. Marcinho Guerreiro, e aí André Lofredo? Esse aí não precisa nem de replay, até o torcedor mais fanático do Goiás aponta a marca da calma. Não tem como não marcar pênalti. Tony, o Duque de Caxias pode empatar. Correu, bateu, é gol. Gol! Do Duque de Caxias! Tony, cobrando o pênalti. Batendo bem, batendo no canto. O Arley foi para um lado, a bola entrou no outro. O Duque de Caxias empata. Veja de novo aí a cobrança do Tony. Pênalti bem cobrado, é assim, ó. No cantinho, bola rasteira, aí o goleiro não vai pegar nunca. Um, dois para o time do Duque de Caxias, dois para o Goiás. Aí a saída do Marcelo Costa. Boa bola para o Arley, no meio dos zagueiros. Dominou, Max Pardalzinho, na cara do gol. Rolou para o Arley, vai fazer gol! Gol! O Togoiaz! E é dele de novo! A experiência que está fazendo a diferença para o Goiás. E Arley, veja como ele segurou no meio dos zagueiros. Tocou certo para o Pardalzinho. E o passe do Pardalzinho foi precioso, hein? Deixou o Arley na cara do gol. É bola na rede! O Goiás está na frente de novo! Vibra a torcida Esmeraldina! E Arley, que fera, hein? Três para o Goiás! Dois para o Duque de Caxias! Fica do Pardalzinho! E o Jogosa espera o quê?